Mãe, ontem fui dormir, sonhei que a senhora Tava precisando do seu filho agora Eu estou aqui, voltei pra ficar Mãe, eu vou lhe ajudar no que eu puder Porque a senhora é a única mulher Que me fez viver, sorri e cantar Mãe, sem você eu me sinto um grão de areia É perdido no mar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Sem poder voar Mãe, levante daí pra falar comigo Diga se está correndo o perigo De ficar doente, fale por favor Mãe, eu não estudei, não sou enfermeiro Mas posso chamar um doutor ligeiro Pra lhe examinar e curar sua dor Mãe, sem você eu me sinto um grão de areia É perdido no mar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Sem poder voar Mãe, eu estou notando a senhora calada Dando a impressão que ele está cansada Fico muito triste ao lhe ver assim Mãe, pense positivo, tudo vai dar certo Pode ter certeza, estarei por perto Pra poder cuidar de quem cuidou de mim Mãe, sem você eu me sinto um grão de areia É perdido no mar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Sem poder voar Mãe, eu não pretendo ter casa, carro e luxo A senhora sabe a quem é que puxo Só quero o bastante para me manter Mãe, eu não pretendo ser dono de empresa Porque a senhora é a maior riqueza E o único tesouro que eu pretendo ter Mãe, sem você eu me sinto um grão de areia Perdido no mar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Sem poder voar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Sem poder voar Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho Mãe, sem você eu me sinto como um passarinho